No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês o top 5 maiores streamers do Brasil. Se você entrou nesse vídeo porque você quer saber quais são as pessoas mais famosas, maiores, maiores plataformas de streamer, eu vou deixar o seu like aqui embaixo e o seu like é o que mais parece ser momento pra mim. Com o like você me diz se você gostou, se você não gostou do vídeo, que eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. E também, se inscreva nesse canal, porque nesse canal você vem toda segunda partida, 7 horas da noite, um vídeo mais diferenciado do que o outro eu tenho assistido. Vocês vão curtir demais, demais, demais. Então, vai parar de rolar, sai e bora pro vídeo, porque esses são vídeos mais dinâmicos. Então, só bora. Décimo lugar da minha lista é, no caso, é o David Jones, com 1.3 milhões de seguidores. Gustavo Chances David Jones, mais conhecido, nascido no dia 29 de janeiro de 1988, é um youtuber e streamer conhecido por jogar GTA V e também por testar e jogar outros diversos jogos existentes, e além de trazer notícias sobre eles. Bora, gente, pro nono lugar da minha lista, que no caso ele é Hakim, com mais de 1.4 milhões de seguidores. Rafael Hakim Knitter, nascido em 25 de dezembro de 1994, é um jogador profissional de League of Legends e streamer do Team Liquid, o que ultimamente é narrador de jogos de Valorant. Bora, gente, oitavo lugar da minha lista é o tão conhecido no futebol como Neymar Jr., com mais de 1.6 milhões de seguidores na sua plataforma de streamer. Neymar da Silva Santos Jr., nascido em 5 de fevereiro de 1992, é um jogador profissional de futebol no país São Germano, PSG, e que nas suas horas vagas streama CSGO e Poker. Bora, gente, pro sétimo jogador da minha lista, que no caso é o Joudas, com mais de 1.6 milhões de seguidores. Flávio Joudas Fernandes, de 19 de maio de 1998, é um jogador profissional de League of Legends. Sua última atuação em equipe foi pela Cloud9. Bora, gente, pro sexto jogador, o sexto streamer da minha lista, que no caso é o Coringa, com mais de 2 milhões de seguidores na sua plataforma de streamer. Victor Augusto, nascido em 3 de julho de 1999, é conhecido como Coringa e é youtuber e streamer pela org Laude. Eu acho que é assim que se fala, se eu não me engano. Ele é mais conhecido por jogar GTA V e Free Fire. Bora, gente, pro quinto streamer da minha lista, que no caso é o Yoda, com mais de 2 milhões de seguidores também. Felipe Yoda Noronha, 16 de setembro de 1995, é ex-jogador de League of Legends. Conhecido por jogar e atuar na Red Gunnings. Bom, gente, o quarto lugar da minha lista está o Selbit, com mais de 2 milhões de seguidores também. Rafael Selbit Land, nascido em 11 de fevereiro de 1997, é um youtuber e streamer que cria vídeos dos mais diversos jogos, principalmente daqueles puzzles e enigmas. Puzzles, pra quem não sabe, são quebra-cabeças, cupos mágicos, entre outras coisas. Bora, gente, no terceiro lugar da minha lista está o Gaules, com mais de 2.8 milhões de seguidores na sua plataforma. Alexandre Gauris Borba, nascido em 2 de dezembro de 1983, é um ex-jogador e ex-técnico do jogo CSGO via Counter-Strike. Ele costuma streamar campeonato de CSGO e jogar jogos variados. Bora, gente, pro segundo lugar da minha lista, ele é o Nobru, com mais de 3.3 milhões de seguidores. Bruno Nobru Gomes, nascido em 20 de janeiro de 2001, é um jogador profissional do jogo Free Fire, que atualmente joga na equipe de Corinthians. Bora, gente, pro primeiro e tão sonhado, o primeiro lugar da minha lista, é o Alan Zocca, com mais de 4.9 milhões de seguidores. Alan Ferreira, nascido em 13 de maio de 1990, mais conhecido por Alan ou Alan Zocca, é um youtuber streamer que testa jogos variados, principalmente os games de terror. Como disse no começo, já vai deixar o like, porque o like só que você vai ter montado também. Com o like no segundo dia, se você gostou, se você não gostou do vídeo, e pode trazer mais vídeos nesse estilo. E também, se inscreva nesse canal, porque nesse canal você vai ver toda segunda, quarta e sete horas da noite, num vídeo mais diferenciado do que o outro que eu testei. E o último recado que eu quero dar pra vocês é me siga na minha assistência e se pode sair aqui por cima, porque lá no meu destaque, eu tô pensando na minha rotina. Então lá você está, e se você quiser me acompanhar mais de perto, você precisa me siga lá. Gente, assista os próximos vídeos, são um vídeo bem legal, e se vocês vão gostar bastante. Valeu, falou, e até mais. Fui. E aí E aí E aí